Oi gente linda, que boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalino. O vídeo de hoje é para mostrar dois desafios em um só. O primeiro desafio, ou brincadeira, é convite da Silvana, amo a vida com as plantas, para estar mostrando a pintura do momento, que é uma pintura de cactos em vaso. E o segundo convite é da Lani Neres, e quem criou essa brincadeira foi a Lani Neres, para estar mostrando as sete cores do nosso lindo arco-íris. E a brincadeira da pintura do cactos em vasos, a pintura do momento, foi criada pela Silene Cactos. No final dos dois desafios, eu vou convidar as meninas para fazer os dois desafios, tá? Já quero convidar vocês para ir no canal da Lani Neres, foi ela que criou esse desafio, da Silvana, a uma vida na chacra, e da Silene Cactos, que criou esse desafio, essa brincadeira de estar pintando cactos em vasos. Conheçam o trabalho delas, eu gosto do trabalho que elas têm para apresentar para a gente, é muito bom. Então, a Silvana mora na chacra, e as outras meninas, eu não sei se elas moram na chacra, só sei dizer que o trabalho das três são maravilhosos. Então, olha só, Silvana, espero que você tenha gostado, porque não fui eu que pintei, tá? O meu esposo quem pintou para mim. Ele comprou uma coleção de pincéis para aprender a pintar, aí eu aproveitei e pedi para ele pintar cacto aqui nesse reaproveitado. Não é vaso, tá, Silvana? É um... Eu já mostrei isso aqui para vocês, quando eu fiz a pintura dos reaproveitados. Ele é um... Eu ganhei da vizinha, é um filtro de água, um bebedouro. Ó. Aí eu virei ele de ponta cabeça para fazer vaso. Aí o meu esposo pintou aqui o cacto para mim. Não sei desenhar, não sei pintar, você fazer tanta coisa, menos isso. Aí eu já aproveitei para... Plantei um abacaxi roxo ali junto, e essas mudinhas de avincas é que já estavam, porque esse cacto aqui estava num pote de sorvete. Do jeito que eu tirei de lá do pote de sorvete, eu coloquei aqui. Ele está brotando, ó. Essa ponta aí já é broto. Ele foi resgatado do lixo. Então, o vaso aí é reaproveitado que ia para o lixo, que virou o vaso. E o cacto eu resgatei do lixo. E essa vinca aqui eu tirei de outro lugar que estava. Ela estava num balde plantado. É da branca, eu estou tentando salvar ela. Então, minha amiga Silvana, obrigada pelo convite, tá? Desculpa a demora. Já vou para a próxima brincadeira da Lani Neres, mostrar as plantas que representam as sete cores do arco-íris. Eu não sei se vou ter as sete cores, né? Já vou começar por aqui, por esse cacto. Esse verde aqui dele está lindo, né? Representando. E o vermelho. No celular mostra mais claro, mas é um vermelho bem lindo. Aí, vamos para a próxima planta. O meu jardim está bem feinho, né? Eu preciso... Esse trevo aqui é uma perdição. Meu marido vai cortar a grama aqui. Olha o vermelho aqui do crista de galo. Está lindo, representando o vermelho do arco-íris, né? Esse aqui também está lindo, ó. Esse vermelho. E aqui o laranja. Aqui, representando o laranja. Aqui eu tenho o vermelho da rosa, que aqui está mostrando claro, mas ele é bem vermelho. Essa rosa aí é bem linda. Aqui ele mostra branco, mas é um lilás. E o centro ele está mostrando o lilás, né? O lilás do arco-íris. Aqui está representando o amarelo e o laranja. Só que aqui ele não mostra bem o laranja, sabe? O celular ele modifica a cor. Então, aqui o laranja e o amarelo. Aqui eu tenho o lilás do dendróbio noblis, que também representa o lilás do arco-íris. Aqui tem o lilás do oncídio, que já está no final da floração, mas representa bem o amarelo do arco-íris. As folhas do antúrio representam bem o verde do arco-íris. E esse aqui é um roxo. E ele, na flor dele, ele tem a pontinha amarela também, que representa o amarelo do arco-íris. Aqui a flor do antúrio representa o amarelo. Esse aqui, mais para o roxo, e aqui eu tenho o que representa bem o vermelho. Só que no celular ele está mais claro, mas ele está bem vermelho. E o amarelo. Aqui na flor dele, o amarelo, e aqui na folha, o vermelho. Então, essas aqui representam o vermelho. Vermelho, o amarelo, e o verde da folha. Aqui a grapete, o lilás. Aqui eu tenho um beijo. Chamo de beijo, isso aqui é o tempo da minha avó. Ele representa bem o laranja também. O celular, ele modifica um pouco a cor. Mas está lindo. Então, Laninieri, espero que você tenha gostado do vídeo, né? Das plantas representando as cores do arco-íris. Vou convidar as meninas aqui para estar fazendo esses dois desafios. Que é a Laninieri. A Laninieri fazia a pintura do cacto em vaso. Então, se já fizeram, não precisam fazer novamente. Façam só se tiver alcance. Não são obrigadas a fazer. Então, o convite vai para essas meninas. Laninieri, Rosária Morini, Novo Jardim Chanel, Josiane Araújo, Plantas da Gi, Plantas da Xinha. Xinha. NHA, NHA, no final. Marlene Dias, CCB, Plantas e Rotina da Leda. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu joinha aí, que ajuda muito o canal. Obrigada a você que tirou um tempinho para visualizar o meu trabalho. E até o próximo vídeo.